Olá, Librianos e Librianas! Tudo bem, meus amores? Eu espero que sim, que esteja tudo joinha com vocês. Eu estou bem, eu sou a Zayla e você está no canal Oráculo de Zayla. E eu vou trazer para vocês o que? Amor dezembro, né? O que vai acontecer aí em dezembro, você pega aquilo que tiver a ver contigo, o que não for para você, solta para o universo. Estamos falando do coletivo de Libra. Coletivo de Libra, signo solar, ascendente, lunar, Vênus e Júpiter. Energia de Emanjá, Odoyá e Emanjá, Odoyá. O que a gente tem para contar para os Librianos? Amor, mês de dezembro. Libra, Libra. Amor, dezembro. Libra, amor, dezembro. Emanjá, Odoyá. Vamos lá. Librianos. E lelê, coisa boa, hein, gente? Odoyá e Emanjá. Coisa boa. Bom, vamos lá. Já estou vendo aqui, boa sorte, boas notícias. Muitos de você aí vão fazer uma viagem, uma viagem muito bacana, muito gostosa, tá? É uma viagem aí que vem para vocês. É como se vocês aí estivessem aguardando de alguma forma essa viagem, sabe? Sabe aquela boa notícia? Olha, vamos viajar. Vai dar certo aquela viagem. Enfim, boas notícias relacionado à viagem, tá? É uma viagem muito bacana aí que vai acontecer para vocês, tá bom, gente? Então, uma viagem para alguns vai ser uma surpresa realmente. Você não vai estar esperando uma surpresa. É como se fosse um presente de Natal essa viagem, tá? Momento de muito boa sorte. Eu vejo muitos de vocês numa fase muito boa na vida amorosa. Uma fase de prosperidade. Uma fase de abundância. Se você é de boas surpresas na vida amorosa. Se você aí foi passado para trás. Atenção! Se você de alguma forma se sentiu lesado, traído na tua vida amorosa. Se você foi enganado, enganada, tá? A justiça será feita. Você vai ter a justiça divina. E Emanjá está falando que sim. A justiça vai acontecer. Aguarde, tá? Aguarde. Tem gente que vai casar no mês de dezembro. Tem gente que vai casar na igreja, né? Tem gente que vai fazer festa. E tem gente que vai apenas assinar aí, né? Certidão de casamento no cartório. Ou aquele papel de comunhão estável, né? Ok? Mas tem gente que vai casar, casar mesmo. E tem gente que vai ser pedido em casamento. Tá bom, gente? Ok? Inclusive, esse pedido de casamento vai ser uma surpresa. Tem boas surpresas para os Librianos aí. Relacionado à vida amorosa. Relacionado ao amor, tá? Boas surpresas. Boas notícias. Coisas bem positivas para vocês aí. Tá, gente? Podoyá e Amanjá. Que linda energia. Já começaram muito bem, Librianos. Vamos aí ao baralho cigano. Povo cigano. Opi, tchau, meu povo. Gente, já aproveita. Deixa o seu like. Se inscreve no canal. Compartilha esse vídeo. Você pode aí ajudar alguém, né? Ativa o sininho. Não fica de fora dos novos vídeos, não. Tá bom? Bora lá. Bora lá fazer esse canal crescer. Oi, Amanjá. Vamos lá. Através do baralho cigano, do povo cigano, o que nós temos para a vida amorosa dos Librianos. Esse baralho é lindo. As cartas são enormes. Eu acho lindo demais. Bom, aqui já tá falando de você aí tomando as rédeas das suas emoções no mês de dezembro, tá? Então, você aí, Libriano, tomando as rédeas das suas emoções. O que que quer dizer isso? Quer dizer que você vai ter uma transformação, tá? Você sai aí de uma confusão de emoções. Sabe aquela confusão? Você não sabe muito bem o que você sente, muito bem o que você quer. Quem nunca passou por isso, né, gente? Isso aí, todo mundo passa por isso num determinado momento da vida. Por mais, assim, feliz que você esteja, tá? Então, eu vejo um domínio dessas emoções. Uma transformação acontecendo dentro de você. Essa transformação é interna. E tem a ver, sim, com os seus sentimentos, tá? Então, você que pode estar passando por um período confuso, isso vai passar, tá? Assim como chegou esse período confuso, vai passar. E você tomando as rédeas aí das suas emoções, tá? Ok? Então, eu vejo uma transformação aí acontecendo. Essa instabilidade emocional vai passar, tá? Ó, passou. Gente, aqui tá falando de vocês aí. Vocês vão encontrar uma solução aí para um segredo. Existe um segredo na tua vida amorosa, tá? Existe um segredo aí dentro de você. E eu tô falando de você, Libriano, Libriana, tá? Existe um segredo dentro do teu coração. E você vai achar uma solução para isso, tá? Ai, como assim, Zayla? Você vai, de repente, vai resolver esquecer isso. Você vai resolver revelar o segredo. Enfim, a solução para esse segredo, para isso que está oculto dentro do teu coração, vai aparecer, tá? Inclusive, para alguns, eu posso estar falando de sentimento mesmo. De algo escondido que você não se deu conta, tá? Que você não se deu conta que você sente por alguém, né? Pode ser até mesmo pelo teu parceiro. Você pode estar aí achando que sente A e sente B. Então, é algo oculto, que está no fundo do teu coração. Mas que você vai entender. A solução será, quando você perceber isso que você sente, quando isso vier à tona, será a solução para a sua vida amorosa, tá bom? Que lindo, né, gente? Profundo isso. Bom, aqui está falando que muitos de vocês vão passar por dezembro, um período de ficar em casa. Vejo vocês em casa, curtindo a casa de vocês, curtindo o relacionamento de vocês. Vocês não vão querer compartilhar muito, tá? Cuidando da casa, abrindo um vinho, tomando uma cerveja, juntos, curtindo família. Então, muitos de vocês, uma coisa mais familiar, mais só vocês, uma coisa mais introspectiva. Para quem está começando uma relação, então, nem se fala. Para quem está começando uma relação, vocês vão querer ficar só vocês dois. Nem família vocês vão querer ver, não vão querer ver amigo, não vão querer ver ninguém, tá? Vocês dois vão se bastar. Estão se conhecendo, estão iniciando uma relação e vão querer ficar bem juntinho só vocês dois, tá? Cuidado para não exagerar, né, gente? Não exagerar nessa coisa muito só vocês, tá? Ok? Tá bom, meus amores? Linda, linda leitura. Gratidão. Rodoiá, Iemanjá. Opi, tchau, meu povo cigano. Gratidão. Vamos ao tarô. O que o tarô revela? O que o tarô tem a dizer a vocês, meus queridos librianos? Amor, dezembro. O tarô, amor, dezembro. Mês de dezembro. Signo de Ibra. Mês de dezembro. Signo de Ibra. Vamos lá. Meu Deus, aqui esquentou. Ontem a gente estava de blusa de lã aqui na minha terra. Hoje nós estamos de camiseta. Lindamente a carta da estrela, né? Essa carta da estrela eu adoro a carta da estrela. Alguém de aquário aí tá tendo um peso importante pra você no mês de dezembro. Gente, é hora de sonhar, é hora de realizar os sonhos, né? Eu vejo bênçãos, eu vejo coisas boas vindo pra vocês. A espiritualidade vai trazer uma oportunidade pra vocês, tá? É uma oportunidade de realização de sonho, de vocês serem felizes, tá? De vocês aí concretizarem planos. Pra outros, essa oportunidade tem a ver com a maturidade da relação. Vocês solidificando a relação que já existe. Vocês entendendo que essa relação está madura o suficiente. Que ela está sólida. Que ela está firme, tá bom? Vocês entendendo isso nesse mês de dezembro. E toma a posse das bênçãos de vocês. Para quem está querendo um novo relacionamento, vem um novo relacionamento, tá? Algo novo pra vocês. E o conselho aqui de Emanjá é o seguinte. Atenção para essa nova relação, né? Essa relação vem pra tirar vocês de uma carência. Pra tirar vocês de, puxa, eu tô sentindo falta de ter alguém. Então, essa carência, essa falta de ter alguém, vai ser sanada por esse novo romance. Mas atenção, né? Aqui está falando de ser pé no chão. De vocês não ficarem criando um monte de fantasias, né? Não criarem um romance utópico, não. É pra vocês serem bastante pé no chão, tá? E Emanjá está falando aí, tá bom? Gente, aqui está falando de uma finalização. A torre, quando ela vem, ela vem para finalizar algo, tá? Ela vem para desconstruir alguma coisa. A torre é conhecida como a mão de Deus, tá? Então, como estamos falando de amor, ela vem para finalizar alguma coisa dentro da tua vida amorosa. E para muitos, eu estou falando de um aborrecimento. Eu estou falando de você aí finalizando uma fase de aborrecimento na tua vida amorosa. De você aí cabisbaixo. De você achar que nada dá certo. De você achar que, puxa, eu não mereço ser amado. Eu não mereço ser amada. Ai, dá tudo errado pra mim. Nada dá certo. Então, todo esse tipo de pensamento vai cair por terra agora em dezembro, tá? E você aí presta atenção, porque provavelmente você vai ter oferta de amor aí, tá? Então, muita atenção. Então, essa torre vem para tirar o teu foco desses pensamentos, tá? Ai, nada dá certo. Ai, eu não consigo ter ninguém. Ai, porque é a minha vida amorosa. Enfim, tá? Então, todo esse tipo de pensamento, a torre vem para colocar por terra. Para você começar a olhar para a tua vida amorosa por um outro ângulo, tá bom, meus amores? Lindamente, a carta da força. Essa é uma das cartas mais bonitas que tem da força. Olha isso, gente. Isso não é linda, essa carta. Bom, aqui a força sempre vai falar para você acreditar em você. Acredita em você, confia em você. É o mês para você não bater de frente. É o mês para você ser maleável, para você conquistar o que você quer com maleabilidade, com jogo de cintura, tá? Para você dominar os teus sentimentos mais instintivos. Não bata de frente. Não é o mês para isso. Use de inteligência, tá? Use de persuasão. Persuasão nas palavras. Persuasão na forma de se colocar aí em relação a você mesma dentro da tua vida amorosa, tá bom? Inclusive aqui, você podendo ter aí bons conselhos de uma amiga, e uma amiga bastante evoluída espiritualmente, podendo te dar bons conselhos, tá? Mas o indicado aqui é não bater de frente mesmo. Seja bastante maleável. Eu vejo aqui vocês trabalhando a favor do relacionamento. Então, você que tem um relacionamento, você trabalhando em prol do teu relacionamento, a favor da tua relação, com muito amor, com muita disposição para que as coisas deem certo, você sendo bastante criativo, criativa na tua vida amorosa, tá? Usando de inteligência e fazendo as coisas acontecerem. Tem alguma coisa aí que você quer muito realizar na tua vida amorosa, e você conseguindo realizar, tá? Você entendendo que você tem esse poder, essa força. Então, você tirando do campo aí, das ideias, do campo das energias, e fazendo acontecer, tá? Eu vejo muitos de vocês em momentos muito amorosos, uma relação sadia, saudável, em que vocês estão aí bastante tranquilos. Tudo no seu devido lugar, tá bom? Gratidão, o doia e o emanjar. Vamos aos anjos. Gente, já aproveita aí que estamos na energia dos anjos, e deixa seu like, se inscreve no canal. Gratidão, sou muito grata a todos vocês, tá? Que me seguem aqui, que me seguem lá no Instagram também, arroba Oráculo de Zayla. Então, vamos lá. Confia. Essa situação exige que você tenha fé. Tem alguma situação aí que está precisando que você coloque mais fé, tá? Confia, acredita, tá? Aqui está falando que muito em breve. Decida o que você quer para a sua vida amorosa, que isso virá até você muito em breve. Mas primeiro você precisa decidir o que você quer. Ame-se primeiro. À medida em que você se ama em primeiro lugar, que você olha pra você, você se torna mais atraente, romanticamente falando. Primeiro se amar, para depois poder amar o outro, né? Tá bom? Mas, amores, é isso. Feliz dezembro. Que as águas de Emanjá tragam apenas o melhor pra vocês, tá bom? Um beijo. Até a próxima. Tchau, tchau, gente.